Fala, pessoal, que estamos acompanhando em mais uma edição do nosso podcast olímpico na trilha do pódio, o terceiro nessa temporada e o número 63 da nossa história. Hoje eu recebo um amigo, um convidado que sempre marca a presença na Band News FM. Esse ano a gente já conversou no evento lá no Parque Vila Lobos, em São Paulo. Nosso amigo, campeão olímpico, diretor-geral do POB, Rogério Sampaio. Rogério, que ótimo fazer essa conexão Santos-Rio de Janeiro. Seja bem-vindo mais uma vez aqui na Band News FM. Tudo bem, Juliana. Você falando aí de Santos, eu aqui do Rio de Janeiro, mas pelo fato de você estar em Santos, pode ter certeza que me sinto mais em casa também. Eu sei, eu sei. Nosso café não saiu ainda, Rogério, mas já vi a Dani na semana passada no evento da Unisanta. O pessoal apresentou a equipe nova de natação, então é legal que Santos também tenha um papel fundamental no esporte olímpico brasileiro. Mas seguinte, meu amigo, a gente está num dia muito especial, terça-feira, 14 de março, 500 dias para os Jogos Olímpicos. Um evento que faz parte da sua vida, faz parte da sua vida atual também, né? Agora como gestor, saiu da visão de atleta para gestor. Como é que está o coração aí da galera do POB? Eu sei que vocês andam trabalhando bastante, mas é um dia muito feliz para a gente, né? Que ama o esporte e faz disso a nossa vida, né? Olha, já estamos na contagem regressiva, todos muito ansiosos, né? Eu acho que conforme se aproximam os Jogos Olímpicos, não só os atletas, treinadores, mas também todos os colaboradores do POB, nós dirigentes, começamos também a entrar nesse processo de ansiedade, né? Ao mesmo tempo, é um momento de muito trabalho, a gente entende que está no caminho certo para uma boa participação nos Jogos Olímpicos de Paris, pensando em todos os detalhes, mas lógico, nessa contagem regressiva. 500 dias parece muito, mas a gente sabe que passa rapidinho, é logo ali, e a gente tem várias etapas a serem cumpridas antes da abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, né? Nós temos os Jogos Pan-americanos, temos diversos campeonatos mundiais, um processo classificatório de atletas, de equipes, em todas as modalidades, que é um processo muito duro, mas que é fundamental para a gente ter uma boa participação em Paris. Ah, legal ouvir isso de você, sabe? Porque, na verdade, quando a gente estava falando de Jogos Olímpicos de Tóquio, eu perguntava para você, para o Paulo, para o Laporte, e aí eles, gente, a gente está focado em Paris, porque Tóquio já foi, que tinha que ter sido resolvido, mesmo a Olimpíada ainda não tendo acontecido naquela época da nossa conversa. Então, eu sei que vocês têm tudo preparado, todos os preparativos, perdão, já estão, assim, quase que se consolidando. A gente teve a equipe do vôlei masculino já fazendo um treinamento bacana no exterior. Então, eu quero te perguntar, daqui até a Olimpíada, a gente está, assim, numa contagem muito intensa, né? Os dias parecem que vão passando mais rapidamente. Quais são os planos do COBE para também levar essas delegações do time Brasil para testar as instalações, sentir o ambiente? Isso foi um triunfo muito legal por parte do COBE. Vocês arrasaram em Tóquio, acho que foi um dos segredos aí para a gente ter tido a melhor campanha. Em Paris, é esse o pensamento? Ainda mais por ficar num fuso horário um pouco mais fácil para a gente, né? Bom, em relação aos Jogos Olímpicos de Paris, a primeira preocupação foi mapear todas as necessidades, a quantidade de bases que nós temos que ter, né? Nós temos que entender que, por exemplo, as competições de canoagem e remo estarão a 45 quilômetros da Vila Olímpica em Paris. Então, nós também vamos colocar os nossos atletas mais próximos dos locais de competição. A prova de surf será no Tahiti. Então, nós já alocamos um local exclusivo, com toda a privacidade, para os atletas, para a comissão técnica e para todos os colaboradores que vão estar na estrutura de preparação desses atletas lá no Tahiti. Nós temos, por exemplo, a Confederação Brasileira de Judô, que já montou também a sua estrutura na França, na cidade de Saint-Genevier. Nós também vamos utilizar uma base que nós sempre utilizamos em Portugal, em Rio Maior, para que várias modalidades possam, não só ali naquele momento antes dos Jogos Olímpicos, mas daqui até lá, utilizar essa base em várias oportunidades durante a participação em eventos internacionais. E, lógico, muito próximo à Vila Olímpica, aproximadamente 600, 800 metros, nós fechamos um acordo com a cidade de Saint-Genevier, para que a gente tenha uma base onde os atletas possam, durante os Jogos Olímpicos, treinar, fazer não só os treinamentos técnicos, mas também trabalho de preparação física, de força, o trabalho mental. Teremos culinária brasileira na alimentação desses atletas, então eles podem vir da Vila Olímpica, muito próximo, e ter uma alimentação mais próxima do hábito do dia a dia. A questão também de atendimento de fisioterapia, com um pouco mais de privacidade. Os atletas também nessa base poderão receber os seus familiares, quando for necessário, com muito mais tranquilidade, com muito mais disponibilidade de tempo, enfim. Estamos procurando montar uma estrutura para que o nosso atleta se preocupe unicamente em treinar, descansar, e se preparar para o grande desafio que são as competições nos Jogos Olímpicos. É um trabalho público, e nesse momento, por exemplo, os atletas do Taekwondo estão em Paris, testando essa base em Santuã. Ela já foi testada pelo vôlei, que é uma modalidade coletiva, e agora nós estamos levando atletas de uma modalidade individual para fazer o mesmo teste da base, toda essa estrutura que nós vamos utilizar nos Jogos Olímpicos de Paris. Então, é uma agenda extensa daqui até lá, mas pensada nos mínimos detalhes. Excelente, Rogério. Eu ia falar também que foi um case de sucesso. O que vocês fizeram em Tóquio, eu sei que muitos comitês procuraram vocês porque viram de perto essa estrutura diferenciada, né? Porque você estava explicando para o pessoal da Bandinho, não é que a Vila Olímpica, né? Que a organização dos Jogos acabam não oferecendo, mas é que o atleta tem um tratamento diferenciado. E você, como ex-atleta, Rogério, sabe disso, né? Não pegar a fila na academia para fazer o treino, não ter que revezar equipamento. Fora o conforto de estar no ambiente familiar, né? De conversar, ter a união do time do Brasil. Isso é uma preocupação também de vocês, né? Do atleta só se preocupar em competir, literalmente. Só se preocupar em competir, em descansar e se sentir em casa também, né? Em algum momento, a Vila Olímpica, principalmente para as modalidades coletivas que ficam quase que todo o período dos Jogos Olímpicos ali, na Vila Olímpica, em algum momento ela passa a ser um ambiente um pouco impessoal, né? E a nossa base tem aquele sentimento, aquele gostinho de Tô em casa. E aí o atleta também, você falou muito bem, né? Ele não precisa pegar a fila na academia. Quando você tem uma questão de você fazer uma fisioterapia, um atleta que, porventura, venha a ter uma lesão, na Vila Olímpica ele tem um horário, um período específico para a fisioterapia, né? Na nossa base, ele pode ficar ali 24 horas por dia, recebendo atendimento fisioterápico, que ele não vai ter o menor problema. Então, montar uma estrutura dessa acaba sendo fundamental. São pequenos detalhes que, na hora da competição, acabam fazendo a diferença. Legal você ter falado isso. E, Rogério, você foi campeão olímpico em uma edição dos Jogos que foi considerado um case de sucesso, né? Pelo legado que Barcelona acabou aproveitando da questão da cidade, né? Já ser turística. E, em Paris, eu tenho a impressão de que o pensamento é esse, né? Aproveitando as instalações já existentes, falando de sustentabilidade, igualdade de gênero. O que você espera, Rogério, desses Jogos? A gente vai ter o retorno da torcida, uma situação completamente diferente de uma pandemia que nós enfrentamos em Tóquio. É um momento também para a liberação da humanidade, né? Olha só, você falou bem dos Jogos Olímpicos de Barcelona. Eu acho que o Jogos Olímpicos de Barcelona foi um divisor de águas dentro da organização de Jogos Olímpicos. Tanto é que ele, até hoje, é uma referência, é lembrado. Eu, particularmente, tive a alegria de ter disputado aqueles Jogos e ter vivenciado tanta coisa bacana, bonita, né? Para a minha história e como atleta também, né? Eu acho que esses Jogos de Paris têm um pouco dessa pegada revolucionária, né? De fazer com que os Jogos de Paris também sejam um divisor de águas dentro da organização olímpica, de Jogos Olímpicos na história. Você falou a questão de sustentabilidade. É talvez uma das... Vou dizer que é a primeira vez que os Jogos Olímpicos pensam nessa questão da sustentabilidade, mas talvez seja o momento em que ele venha mais forte e se aproximando muito dos anseios da sociedade mundial, né? Que é pensar em sustentabilidade e outras questões de organização que os Jogos Olímpicos de Paris vai trazer como novidade e que eu não tenho dúvida que vai subir o sarrafo da organização e colocar mais responsabilidade para os próximos atletas. Eu vou falar só algumas delas, né? A questão da abertura que vai ser feita em barcos no Rio Sena. Então, as delegações irão desfilar em barcos e o público dessa abertura vai ser de 600 mil pessoas. Nenhum estádio do mundo consegue reunir um grupo tão grande de pessoas como esse, né? As cerimônias de premiação não serão mais nos ginásios de competição. Serão do outro lado do Rio Sena, em trocadeiro, ali em frente à Torre Eiffel, a Torre Eiffel de fundo, com o pano de fundo, e os atletas das diversas modalidades irão nesse centro de premiação, ao ar livre, receber a sua premiação com o público ali, festejando, né? É importante a gente lembrar que a gente vai para os Jogos Olímpicos para brigar por medalhas, por resultado esportivo. Mas os Jogos Olímpicos têm uma missão muito grande de confraternização, né? E eu acho que essa premiação sendo feita dessa maneira vai ter muito essa pegada de celebração. E depois, os atletas que puderem disputar as medalhas, você imagina o vôlei de areia, o vôlei de praia ali, no lado da Torre Eiffel. O hipismo, eu acho que o tiro com arco também, no Palácio de Versalhes. Então, assim, nós teremos como pano de fundo alguns locais turísticos, históricos, e que ficará com que essas imagens fiquem gravadas por muito tempo ainda. Nossa, já bateu ansiedade. Só de você falar, o seu Álvaro José, toda quinta-feira, no Maratona Bansportes, fala se está o plano de fundo aí, do judô, do vôlei de praia. Muita gente é ansiosa. E olha que esse homem já viveu 11 Jogos Olímpicos, né? E diz que vai ser o melhor de todos. Terceira-feira em Paris. Enfim, um beijo para o nosso amigo Alvinho. Rogério, eu queria... Assim, não adianta a gente falar muito de Jogos Olímpicos se a gente não garante a vaga, né? E a principal porta de entrada vai ser o Pan de Santiago, em outubro desse ano. Qual que é a expectativa? O Paulo Wanderlei esteve com o pessoal lá no Chile, conversou com a ministra do esporte, com os organizadores. Eu estou bastante ansiosa, porque me parece que eles estão se esforçando ao máximo para fazer um evento bom para as Américas, né? Eu vejo as redes sociais, as novidades anunciadas com muito carinho. Eu acho que vai ser um evento, assim, com um nível de organização, se não parecido com uma Olimpíada, o que é difícil, mas que eles estão dando o melhor deles, né? Pelo menos é a impressão que eu tenho. Você também? Também, eu tenho a mesma impressão. Esses Jogos Olímpicos de Santiago vai ter uma excelente organização. O número de vagas que classificam atletas individuais ou equipes direto para os Jogos Olímpicos aumentou em relação à Lima. Isso faz com que o nível do evento seja mais alto. Nós, do Brasil, estamos indo com aproximadamente mais de 600 atletas. Talvez a nossa maior delegação da história. O nosso resultado em Lima, há quatro anos atrás, foi um resultado extremamente positivo. Então, é a nossa referência de resultado que nós temos que buscar agora em Santiago. Mas, lógico, que classificar o maior número de atletas para os Jogos Olímpicos é também um dos nossos principais objetivos. E a expectativa para os Jogos Panamericanos também é grande, assim como é para os Jogos Olímpicos. O brasileiro, a gente acostumou a gostar de Jogos Panamericanos, nos Jogos Multiesportivos, onde a gente ganha medalha em diversas modalidades. Então, existe também uma ansiedade para esses Jogos Panamericanos, que está muito mais próximo que os Jogos Olímpicos e vai ser um momento de análise também do que pode ser a nossa participação em Paris. Eu diria, sim, que os Jogos Panamericanos é um aperitivo dos Jogos Olímpicos. Ótimo. E bom para vocês testarem toda essa questão da logística, né, Rogério? Porque em toque vocês tiveram de entregar o uniforme no quarto. E aí tinha funcionário do COBE que até chegou antes da Olimpíada e foi embora antes de começar porque fez toda essa parte de receptividade, né? Recepção, enfim. Não sei se tem uma palavra exata para fazer esse trabalho aí do pré. E aí, assim, eu fico me perguntando, poxa, vocês fizeram esse estilo missão lá em Cali, né, com jovens que muitas vezes não tinham a sensação, né, de estarem representando o time do Brasil com tanto glamour, com tanto suporte de comida. Mencionei o uniforme, mas de treinos. Aquilo lá foi sensacional para a vivência deles, né? E é uma oportunidade de vocês testarem também, né? O que está dando certo, o que precisa melhorar, porque em Paris não vai dar tempo para a gente testar nada. Tudo tem que estar perfeito. E você sabe melhor do que ninguém que tem uma medalha conquistada nos detalhes, né, Rogério? É, esses jogos de Santiago, a gente tem uma facilidade maior do que Paris, por exemplo, porque a gente está muito mais próximo, né? Aproximadamente quatro horas, quatro horas e meia de voo, a gente chega a Santiago, muito diferente do que foi Paris, onde a gente tinha um fuso horário de 12 horas e quase 24 horas de voo para chegar até Tóquio, né? Então, isso traz um pouco mais de facilidade, facilidade de adaptação ao fuso horário. O atleta, ele pode chegar com dois dias de antecedência, que ele está totalmente adaptado para poder apresentar o seu máximo durante as competições. O que nós estamos procurando fazer é oferecer para os nossos atletas o melhor equipamento esportivo. Então, a logística de transporte de barcos para as provas de remo, de vela, de canoagem, transporte de cavalos para as provas de hipismo. Então, cada modalidade, a gente pensa nos mínimos detalhes, tenta oferecer o melhor equipamento, oferece ao atleta também uma estrutura de atendimento de saúde de ponta. Então, são fisioterapeutas, nutricionistas, médicos, psicólogos, psiquiatras, enfim, toda a estrutura de apoio para o atleta durante a competição e a gente entende que isso faz toda a diferença. Mas é sempre importante lembrar que os Jogos Pan-Americanos, pelo fato de cada vez distribuir um número maior de vagas direto para os Jogos Olímpicos, tem também, em diversas modalidades, aumentado o nível da competição. Então, isso exige muito mais dos nossos atletas, comissões técnicas e do Comitê Olímpico do Brasil também na estrutura que nós oferecemos. Boa! E a gente tem uma nova geração, Rogério, que promete, né? Não sei, alguns vão conseguir já entrar em Paris, mas outros a gente pensando na Olimpíada de Los Angeles. O Brasil conseguiu manter o ritmo de medalhas, de bons resultados, em muitas modalidades, Rogério, depois de Tóquio. A gente achou que o sarrafo ia ser difícil, né? Se manter, até pelo que eles fizeram em meio a uma pandemia. Mas como é que vocês têm avaliado, principalmente, esses campeonatos mundiais, as provas que são equiparadas, né? Com a Olimpíada. Vocês têm acompanhado isso de perto? Claro, figurinhas já... A própria Ana Marcela, eu conversei com ela na Unisanta na semana passada, a Raíssa, mas também um pessoal que está conseguindo atingir o auge da carreira. Então, uma Giovanna Diamante na natação. Como é que tem sido esse monitoramento dos nossos atletas, que são muitos, né? Para a gente ter um panorama do que pode ser possível apresentar em Paris. Olha, o ano de 2022 foi um ano de glórias para o esporte brasileiro. Nós saímos de 2022 entusiasmados, estimulados para aquilo que vai acontecer em 2023 e 2024. Por que nós saímos com esse sentimento? Porque o Brasil teve na sua história a melhor participação durante um ano nos campeonatos mundiais, né? Nós conquistamos 23 medalhas nos campeonatos mundiais nas provas olímpicas. Um número que superou, inclusive, o nosso rendimento em Tóquio, onde nós conseguimos 21 medalhas. Lógico que a gente sabe que o campeonato mundial ele é diferente dos Jogos Olímpicos, né? Principalmente a pressão emocional. Os Jogos Olímpicos têm uma pressão muito grande, maior até, do que o campeonato mundial. Mas esses resultados foram extremamente estimulantes, promissores. Além dessas 23 medalhas, nós tivemos um grande número de atletas, aproximadamente 20 atletas, que se classificaram entre quarto e oitavo lugar nas suas provas. O que também aproxima esses atletas da possibilidade de conquistar uma medalha olímpica. As mulheres tiveram uma participação fundamental, aproveitando até o Dia da Mulher, que passou há poucos dias, né? Mas, falando um pouco do esporte feminino, das sete medalhas de ouro que nós conseguimos em campeonatos mundiais em 2022, cinco dessas medalhas foram conquistadas por mulheres. Então, a gente utiliza de todas essas informações para acompanhar o crescimento nas modalidades, no desempenho de mulheres, de homens. O investimento que a gente tem feito também nas categorias de base através da nossa área de desenvolvimento tem sido um investimento importante. As confederações, hoje, quase que na sua totalidade, quase não, na sua totalidade, desenvolvem um trabalho em conjunto com a nossa área de desenvolvimento para as suas categorias de base. Isso tem feito com que esses atletas e essas equipes tenham conseguido elevar o seu nível, né? A prova disso foi, por exemplo, o resultado que nós tivemos nos Jogos Panamericanos de Cali em 2021, onde nós classificamos alguns atletas das categorias de base direto para os Jogos Panamericanos. Temos também dado um atendimento especial para preparar esses atletas jovens para se confrontar com os atletas da categoria adulto nos Jogos Panamericanos de Santiago. Enfim, eu acho que a gente tem, a cada ano, conseguido superar os resultados anteriores. Então, isso nos deixa bastante esperançosos e ansiosos por aquilo que está por vir. Para a gente encerrar o assunto PAN, você falou tanto das mulheres, protagonismo feminino, essa questão da sala de amamentação, que foi uma novidade anunciada pela Organização dos Jogos Panamericanos. Qual é a importância, Rogério, de você valorizar ainda mais o papel da mulher? E é o que você falou, do atleta se sentir em casa, ainda mais uma mãe que pode competir com a tranquilidade de saber que o filho ou a filha também está bem cuidado. Bom, a gente sabe que a maternidade faz parte da vida de qualquer profissional, seja jornalista, seja alguém ligado à área de saúde, seja um advogado, seja um atleta. Ser mãe ou ser pai faz parte do projeto de vida de qualquer pessoa. para o caso das mulheres, você tem a questão da amamentação, talvez, principalmente na primeira infância, uma proximidade talvez até maior com o filho, com a criança. Então, ter um espaço adequado para a amamentação, para esse contato, eu acho que traz uma tranquilidade para que o atleta possa, durante os treinamentos, durante a competição, oferecer o seu máximo. Então, quando a gente fala de uma sala de amamentação, não é só para os atletas. a gente pode ter também alguma treinadora, alguém da área de suporte do atleta que tenha tido um filho há pouco tempo, que o filho possa viajar e esse profissional exercer a sua função com tranquilidade. Então, acho que essa é uma novidade, mas que a gente fica feliz de poder oferecer isso e vamos pensar naquela nossa grande preocupação. O desempenho do atleta, do treinador, do profissional, no nível desses Jogos Panamericanos ou de Olimpíada, as pequenas diferenças vão fazer toda a diferença. E esse é mais um atendimento, mais um detalhe que a gente entende que pode fazer toda a diferença no nosso resultado final. Rogério, a gente conversou pessoalmente em São Paulo, no Parque Vila Lobos, no projeto Parque Vila Olímpica, anunciado pelo COBE. Acho que todo mundo da imprensa ficou muito animado com o que vocês vão propor, porque é uma mistura de esporte, entretenimento, conversa com atletas, tem suporte para a imprensa também, fazer a cobertura desse evento. Qual é a expectativa em relação a essa Fan Fest que vocês estão organizando? Então, a expectativa é grande, você falou bem, o projeto Parque Olímpico é a Fan Fest do Comitê Olímpico do Brasil, vai ser organizada no Parque Vila Lobos em São Paulo, durante todo o mês dos Jogos Olímpicos, vai ser um momento de congraçamento, de aproximação com os fãs, então lá nós vamos ter oportunidade de atividade física, oportunidade de acompanhar através de telões os nossos atletas, reunindo a torcida, um grande número de pessoas, um local para que diariamente receba duas mil pessoas, o Parque Vila Olímpica. Nós vamos ter também aproximação dos nossos patrocinadores com esses fãs, que estarão na Fan Fest, nós vamos ter também um estúdio do Canal Olímpico entrevistando pessoas importantes, os atletas quando chegarem, a ideia é que eles, também a primeira é o ponto de parada deles, principalmente os medalhistas, seja no Parque Vila Olímpica, então vai ser um momento de muita festa e eu espero de muita comemoração também. E aproveitar o momento dos Jogos Olímpicos para que seja um momento inspirador na vida das pessoas e que muito se estimulem a prática esportiva e busquem aí o caminho do esporte, os valores do esporte para a sua vida. É legal a gente pensar que pode ter um legado, mesmo não ser de ano ou Jogos, não é todo mundo que infelizmente pode comparecer, porque tem sorteio de ingressos, é uma viagem cara, mas a Olimpíada vai estar pertinho, com um legado para a cidade de São Paulo, com essa reformulação do Parque. Rogério, para a gente encerrar o nosso podcast Olímpico desses 500 dias, a gente está no ano de Copa do Mundo Feminina, a gente sabe que o futebol feminino tem crescido, o Brasil também tem a intenção de sediar esse evento, tem os mundiais, tem muita coisa boa de outras modalidades também, então eu queria que você projetasse esse ano para a gente, mas focando especialmente nessa Copa do Mundo Feminina, a gente acabou de sair de uma Copa do Catar, que foi um sucesso, apesar do Brasil infelizmente não ter conquistado o Hexa, mas a gente tem a oportunidade de ver a Marta, acredito, se Fia Sundehog convocá-la, mas ela teve na última, mas qual que é a projeção do Copa para o futebol feminino? Por sinal, já estão classificadas para os Jogos Olímpicos, a gente não vai precisar nem disputar o Pan, fala um pouquinho dessa seleção brasileira feminina. Bom, o futebol feminino é uma modalidade vencedora no esporte brasileiro, nós já conquistamos duas medalhas olímpicas de prata nos Jogos Olímpicos de Atenas e os Jogos Olímpicos de Pequim, 2004 e 2008, a questão de três, quatro anos atrás, o futebol feminino passou a ter também um calendário de competições no futebol brasileiro, internamente no Brasil, que ocupa quase que o ano inteiro. Então, a partir do momento que elas passam a ter um calendário de competições ao longo do ano, isso faz com que a gente entenda que, a médio e longo prazo, o futebol feminino vai ter um crescimento bem grande. Nós chegamos entusiasmados com a possibilidade de conquistar uma medalha já nos Jogos Olímpicos de Tóquio, continuamos acreditando muito nessa possibilidade agora durante os Jogos Olímpicos de Paris. E esse campeonato mundial eu acho que pode ser um momento de avaliação também das nossas possibilidades. Eu acho que os resultados na preparação da equipe têm sido muito positivos. Queremos que também o futebol feminino esteja nos Jogos Panamericanos de Santiago, além desse campeonato mundial. Acho que é importante, porque os Jogos Panamericanos estão há apenas oito meses dos Jogos Olímpicos e é um evento multiesportivo, mas eu vou acompanhar aqui pela televisão torcendo muito para que as meninas possam conquistar uma medalha nesse campeonato mundial. Caso isso aconteça, eu tenho certeza que vai fazer com que a autoconfiança dessa equipe cresça muito até os Jogos Olímpicos de Paris. Nossa, Rogério, essa medalha é tão almejada, né? A gente fala tanto das meninas indo bem no PAN, na Olimpíada, mas uma Copa do Mundo seria bacana, né? Pela experiência que a Pia tem, pelo momento que a gente vive no futebol feminino. Seria legal a gente ver a marca assim. Acho que é a única coisa que ainda falta riscar ali na listinha dela, né? Não que precisasse, porque nem todo atleta consegue conquistar tudo, mas tantas vezes eleita a melhor do mundo, acho que seria um presente, assim, do reconhecimento da marca para o futebol mundial, né? Ultrapassa a barreira do Brasil, né? É verdade. Seria talvez a coroação de uma carreira extremamente vitoriosa, reconhecida no mundo inteiro, né? E o futebol feminino vive num momento muito legal no Brasil, né? A gente tem alguns jogos que, principalmente finais, né? Que você vê que o estádio tem 30, 40 mil pessoas assistindo um jogo de futebol feminino. Algo que era impensável há alguns anos atrás, né? E que hoje a gente olha já de maneira natural isso, né? Então, o futebol feminino ele vem a cada ano, a cada temporada, ocupando um espaço maior na mídia, em transmissões de partidas ao vivo na televisão, seja a TV aberta, A gente fez mil, Rogério, na Band News, esse jogo que você falou dos 40 mil da final do Brasarão Feminino e teve um alcance tão legal, né, Rogério? Assim, as pessoas se interessam, né? Aproxima também do esporte olímpico de uma maneira geral, né? Por isso, assim, eu sei que existe uma ansiedade em relação ao resultado do futebol feminino, mas eu acho que ele vai ocorrer de maneira natural, seja agora no Campeonato Mundial ou seja em alguns eventos que vêm pela frente, a médio e longo prazo. Eu não acredito que tenha algum outro país no mundo com a estrutura que hoje foi montada de calendário com todos os clubes da Série A participando desses eventos como tem aqui no futebol brasileiro, né? A gente sabe que ainda tem o que evoluir, mas quando a gente olha para trás, o caminho percorrido já foi muito grande, né? Então, vamos ficar na torcida, vou fazer mais, melhor, eu vou convocar toda a torcida brasileira para torcer pelas nossas meninas agora no Campeonato Mundial nesse início de ano, Campeonato Mundial de Futebol Feminino, tá bom? Boa, Rogério, boa, a torcida se estende aqui na Band News, com certeza. Rogério, obrigada pela paciência, por você esclarecer tantos assuntos importantes, poxa, a gente falou de tanta coisa que eu não tenho mais nada para perguntar, já tirou todas as nossas dúvidas, mas eu espero que você volte em breve na Band News FM, no Maratona Bando Esporte, um beijo para o pessoal do POB, toda a assessoria, todo o departamento de comunicação que tanto nos ajuda e faz com que vocês sempre consigam atender, especialmente os ouvintes, sabe? Porque não adianta a gente ficar aqui também perguntando, eu sei que o pessoal nos prestigia, vai lá nas redes sociais do POB, no canal Olímpico também, né, Rogério? Então, obrigada de coração para vocês, hoje é um dia muito feliz, né, dos 500 dias, eu acho que a gente juntos nós vamos contar muitas histórias ainda esse ano desses eventos maravilhosos, do PAN, enfim, Rogério, agradecimento aqui por parte da nossa equipe de esportes da Band News FM, valeu demais. Olha, eu é que agradeço a possibilidade de poder conversar com você, com seus ouvintes, enfim, 500 dias, parece que os Jogos Olímpicos estão longe, mas é ali, né, e já cria essa ansiedade, e eu convido todo mundo aqui para começar a acompanhar cada vez mais de perto os atletas brasileiros, vencedores, atletas que têm histórias maravilhosas, e que com certeza vão fazer um grande papel nos Jogos Olímpicos de Paris. Valeu, gente, então semana que vem tem mais episódios do Natura do Podio. Um abraço para todo mundo.